Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou jogar mais uma sala personalizada com inscritos Se vocês gostam muito, nessa sala personalizada Eu falei que todo mundo só podia cair na nova área do mapa, Bullseye Então é isso mesmo, vamos ver se 50 pessoas lá conseguem fazer uma treta Pegar equipamento, pegar loot, matar os outros Vamos ver quem sobrevive Eu chamei os inscritos lá no meu Discord Se você não conhece meu Discord ainda, é um aplicativo de bate-papo muito da hora Onde eu chamo os inscritos pra jogar comigo em live, sala personalizada Eles também interagem lá, fazendo amizade, procurando squad, procurando guilda Então é muito da hora, vai na descrição aí, é o primeiro link Clica que você vai baixar direto no meu Discord E já vai entrar no meu grupo automaticamente, tranquilo? No vídeo, eu joguei uma partida também, caindo em Bullseye com 50 pessoas E depois eu só observei Porque aí eu consegui ter uma visão melhor mudando de um jogador pra outro Vejam então aí, o vídeo tá bem legal Espero que vocês curtam E mandem nos comentários mais ideias também de sala personalizada, velho Não esquece de inscrever no canal que a gente tá quase com 8.5 milhões de inscritos Tamo junto, bora começar o vídeo Bora, bora, rapaziada Que vai começar agora, vamos ver se vai dar certo O objetivo é o avião passar em cima de Bullseye Ou de uma zona É, segura, zona segura aqui, ó É o nome, aquela zona azul O quê? Cheio de item top E a gente vai fazer a maior treta do mundo lá Então olha aí, eu tô fazendo a dancinha já Todo mundo que tá aqui é os inscritos lá do Discord Aí, os caras são mestres, ó É o diabo mestre, batendo ali Baby Shark Vamos lá, velho Eu quero só o seguinte, velho Eu quero sobreviver uns 15 segundos Não me foque, hein Eu sei que todo mundo vai me focar, né Faz parte da vida É lamentável Ó, dá pra cair em Bullseye Só quem carrega rápido, hein Só quem o celular carrega rápido Vamos fazer a treta em Bullseye, hein Eu acho que dá, mano Eu acho que dá Vamos ver Vamos ver se dá Vou ter que passar voando por cima de Chipyard Vamos ver Fui, já fui, hein Já fui E seja o que Deus quiser, velho Não sei se vai chegar lá, mas vai chegar perto Não chegar perto, eu vou chegar correndo Mano do céu, olha o scanner Veja bem Vamos fazer o teste É o melhor que a gente conseguiu até agora Olha o coisa Não chegou Não chegou Eu tô descendo em Chipyard É, vamos ver quem vai Eu vou chegar lá, velho Eu confio Eu já vou pegando arma Meu Deus do céu Tem 50 pessoas atrás de mim, velho Mano, tô passando mal Aí Não vale pegar essa M4, não, hein Já tem gente no chão Já tô correndo E se tiver a galera de Kelly Clark Meu Deus Meu Deus do céu Se matem aí pra trás Tô chegando Ah! Peguei a nova arma Mano do céu Tem muita gente aqui Papai, eu não sei o que eu vou fazer Tem o cara de tuk-tuk, viram Meu Deus do céu Matei, ô! Parece que tá mentira Ai! Tão me matando Corre! Corre, boneco Nossa, tá muito bugado Os barulhos do tiro Matei dois Não acredito Meu Deus Olha a treta que tá rolando aqui Mano do céu Nossa senhora Matei três Ai, matei quatro Matei mais um Mano do céu Como que eu sobrevivi? Eu sei lá, pô Nossa, tomou de arma nova Eu tô correndo aqui Não tô vendo ninguém aqui Tá faltando o seco aqui Tão se escondendo Não tem nem bala Já passei meu token Acabou minhas bala Não Tenho uma bala Esse cara não tinha bala também Tava que nem eu esse Ai, me passou a facada Ai, mas quase tomou uma bala Nossa, quatro de HP, velho Quatro de HP, mano Meu Deus Também achou um colete de quatro Um capa três Era você que tava indo Lutear lá fora, né Eu vi você indo Lutear lá fora Eu vi Olha a mina aí na porta Meu Deus do céu Tô zoando Tem mina aí lá Trolei Ó, o safe tá torando Tô vendo que a pessoa Não tá seguindo as regras Cadê a última pessoa? Ó, tá ouvindo o som da katana Da samurai Cosmary Vai Do clã Kings of Soul Tá vendo? Passando a katana Já que ninguém veio Ó, ninguém veio Ah, não veio assim Chegou É agora, é a treta É a treta, meu Deus do céu É agora, Berg Meu Deus do céu Botou o gelo Nossa senhora Tá a discaria MP40 Que loot é esse? Com esse loot aí, meu Deus do céu Tava feito Tava feito com esse loot Eu fiquei com a MP90 É agora Meu Deus Botou o gelo Você é retardado? Botou o gelo Vamos ver quem vai ganhar a treta aqui em Bullseye Botou o gelo Jogou o produto Granada Granada, meu parceiro Pegou distância Pegou distância É agora É agora Não parece que não é agora, não é mesmo? É agora sim Voltaram pra atitude Caraca, queria mudar de câmera Ih, botaram Eu vi Botaram Olha lá, a pessoa tá ali Nossa senhora Tomou rajada Tomou, tomou Marcou Tomou e marcou Marcou com o boneco Hum, socou o gelo Ruxadão Aliás, ruxadona Meu amigo Vai Vai, 29 de vida Meu Aconteceu com você, velho O que aconteceu? Booyá Carol do Rotamé Não sei se tava o tempo inteiro em Bullseye Porque eu não vi Mas na trocação final ali Ganhou, velho Ganhou, ganhou, ganhou mesmo Então eu não sei Mas a troca A treta foi doida, velho A treta nessa cidade aí foi doida Nossa senhora Tá maluco, velho Eu vou fazer várias câmeras agora Pra conseguir enxergar a treta Porque quando eu tava na casa lá Me protegendo, protegendo Minha vida Minha integridade física O pessoal tava tretando lá fora Então não deu pra ver a treta inicial Agora eu vou espectador Espectador Olha só Bullseye de novo Bullseye de novo Galera Vamos ver Ixi, alguém já foi, hein A galera tá adiantada A galera tá adiantada Meu amigo Olha o tanto de pessoa Que tem no negócio, velho Tem uns mais adiantado Tem uns passando no paraquedas E todo mundo tá descendo Na direção de Bullseye, velho Olha esse que tá atrasado Meu amigo do céu Imagina ver essa cena Meu Deus do céu Olha essa cena Mano, coitado Esse Alisson Kleber aí Tá um pouco atrasado Não vai cair Chipiar de lutear não, hein, galera Quero ver todo mundo Sair correndo pra lá Pra Bullseye Negócio é ser a treta Nossa Começou a cair a galera Nas casinhas Ih, agora a socação O maluco subiu Já subiu na bota Pegaram arma, hein Tá rolando já a treta aqui Meu Deus do céu É na pistola a minha treta Olha isso Olha o tanto de gente Olha no meio das placas Confusão Mano do céu Dex morreu pro Ei Não sei o que Olha isso, velho Mais ou menos Um milhão e meio De viaturas Galera do céu Tô entendendo nada Olha essa treta No meio das placas Olha a galera que tá ali Nossa Eu Aí vai bugar a mira Aí vai matar 200 Olha lá Tá até em choque A bugação Trocou de famas Com a Scar E tá subindo agora Pra buscar ele Tomou no soco Foi bugar a muita mira Tomou no soco Mano do céu E a treta continua A treta continua Olha só Tem gente vindo no facão Tomando de MP5 É mestre Essa pessoa aí Que matou Nossa Olha essa treta aqui A Spas12 cantou Nossa Tá de pistola até agora Que pena Essa banana Tava escondida em cemitério Tava nada a ver Tava lugar errado Vamos Nossa senhora Velho Garra O Garra já foi pra cima Já tá rajando Foi pra trás da pedra Ruxadão com a nova arma Deu uma legada Normal O ping tá 1800 O cara tá vindo no soco Vai matar Vai morrer no soco Vai ruxar Pegou a facosa Corte rápido Passou na faca Passou na katana Meu parceiro Tem oito vivo Tem oito vivo Essa daí Tá no mesmo lugar Do começo do jogo Conseguiu levar mais uma Aí vai morrer Jogou o produto Tá descendo Sem vida pra prainha Meu Deus Seis de vida Seis de HP Nossa senhora Tomando rajada Aquela pessoa ali Tá ali do começo O Alisson chegou Ih eu falei que o Alisson Ia se dar mal Ele tá de boa Meu Deus Mataram a mulher Que tava lá na negativa Olha a confusão Olha todo mundo Bem posicionado Olha o Garra Já levou três Tá rajando o cara dali Não conseguiu levar Quero ver Quero ver Quero ver agora Quatro vivo Quem vai achar quem Mais um foi avistado Hum Vai lutear Vai tomar Olha a treta Meu Deus do céu A Rayane Levou e papou a kill Papou a kill Pegou o Alisson Klebe Pelas costas Não levou Tem que ruxar Aí tem que ruxar Aí deixou muito miado Ali só o Klebe Tá ali Já avistou também Tem mais três vivos só Três vivos Tomou bala Nas costas Banana Que tava escondido Em cemitério Trapaceando Vamos ver aqui Agora é Rayane Vamos ficar na torcida Vamos ficar na torcida Só pra avisar Tá na casinha Tá lá na casinha Tocadão Tá lá na casinha Fica só de boa Todo mundo já se avistou Vai ficar agora Essa frescura Dez anos agora Todo mundo agachado Esperando fechar a última safe Ou vai ser trocação Cagão Tomou Tomou pipoco no chifre Dourado Passou de raspão Avistou Trinta Seis SKS Cantou Tá Miada Miadas Aliás Olha só Agora desceu Agora vai dar ruim É agora A confusão é agora Eu tô sentindo Meu Deus do céu Misericórdia Será que vai ter trocação agora? Ó Ouvi o passo Já ouvi o passo Ai 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 Avistou Paciência Rajou bonito Deu a volta Rajou bonito Desceu Tá rilando os kits Vamos ver essa treta Ninguém deve ter gelo Porque ninguém acha gelo nesse lugar Tomou uma bala absurda De SKS E já agachou E agora? E agora? Meu Deus do céu Foi pra cima Miou e foi pra cima E agora? Já pulou Meu Deus do céu Agora deu ruim Tá em choque Tá em choque Quem será que vai levar Aqui inscrito? Será que vai levar Banana? Rayane Viu a cabeça ali Levantando o chifre Dourado Correu Aí foi pra aberto Aí foi pra aberto Aí foi pra aberto Banana venceu A sala personalizada Top demais Top demais Deixa o like aí galera Deixa o like aí Sala personalizada Deixa o like aí galera Sala personalizada Top Valeu geral aí Que participou